Agradecendo a Jesus, primeiramente, por estarmos aqui, podendo participar do segundo simpósio espírita Vida e Morte em Debate, lembrando a todos que após o debate nós já entraremos automaticamente na palestra de Nazareno Feitosa e em seguida a gente dá uma paradinha para o almoço, que vai ser um anjo que a gente vai estar servindo para as pessoas que sentem o dever e de uma hora da tarde começaremos a peça teatral do grupo Teatro do Verde e Camus que vai trazer a peça Vidas e Perdidas, então todos estão convidados a permanecer e em seguida após a peça, uma conversa fraterna com Nazareno Feitosa e com a voz de Marais Bom, vamos conversar, né? Que a paz de nós seja os cristianos munduros Eu gostaria de conversar com a oração E eu vou pedir para a Renata, que entra aqui à frente, para fazer a nossa prece em risco do nosso trabalho de debate Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Imaginar-nos de braços abertos aqui presente e aqui a luz E absorvendo as palavras do Mestre que está nos enraviando neste momento Vamos dizer o pensamento Obrigada Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui Fortalecendo e consolidando os ensinamentos da doutrina espírita Para que possamos ser pacificadores, divulgadores e facilitadores do bem Ao longo de nossas vidas e no nosso dia a dia Dá-nos sabedoria, paz, alegria e viver Para que sejamos exemplos vivos na nossa comunhada perna Para todos, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa sociedade E assim, sempre grato Pedindo-nos para resolver o máximo desses ensinamentos Ascensões Que assim seja Em nome de Jesus, iniciamos o nosso trabalho Segunda parte do nosso trabalho, na manhã de hoje E já vamos direto para as perguntas, né? Vamos começar com a primeira pergunta Com a Oratanasia Então é para o nosso doutor Amos Guimarães Assistir a reportagem Dizendo que Aliás, eu vou te explicar só uma coisa aqui Nós pegamos todas as perguntas que nos chegaram E fizemos uma arrumada Para poder dividir para cada um Inclusive fizemos as duas perguntas para a gente resumir Assistir a reportagem Que na Holanda Mata-se cerca de 600 bebês Por ano através da autonazia A ideia é diminuir o sofrimento psicológico da família Nos casos de crianças com deficiência Isso é eugenia? O que podemos... O que podemos dizer Quanto a isso como espíritas? Bom, a Oratanasia no primeiro país A legalizar a autonazia E o primeiro também é a legalizar a autonazia E queima-se de bebês E realmente em todos os 600 bebês por ano São submetidos da autonazia E aí tem o aborto Que nasce Depois os pais solicitam Entra na justiça Para que seja Posto no fim a vida deles E a pergunta Isso é eugenia? Eugenia? Eugenia é Você Como o Gustavo falou Escolher aqueles que devem sobreviver E aqueles que não devem sobreviver Ou seja Relevar aquelas crianças Deficientes A um Estado Como se não fossem Seres humanos De verdade Aquelas crianças com deficiência São seres humanos Ou não Você tem que perguntar São seres humanos Como qualquer um de nós Podem estar sofrendo? Bom Hoje em dia Com o desenvolvimento da medicina Do sofrimento Você é muito bem controlado Muitas vezes Quem resolvem mais São os pais E os pais Que solicitam isso Estamos mais vezes Mais preocupados Com o sofrimento Dos filhos No seu próprio É eugenia Assim É de uma maneira De se Provocar Inventer aquele Sofrimento Que é o ser humano Superbebe-se E principalmente Quando nós vemos Muitas crianças Que nascem Com deficiência Que conseguem ter uma vida De ganhos Porque só Quem é perfeito Em relação A pessoa Tem direito A sobreviver A vida Aquela pessoa Que nasce Com todas essas Formas de eficiência Em nome Vai evoluir Vai evoluir Até um ponto Que foi programado Como nós vimos Não existe Injustice Somos espíritos Infernares Que é o que Podemos dizer Como Que podemos dizer Isso Fazer isso Como isso Nós sabemos Somos espíritos Milenários Somos Durante muitas Encarnações E existe um Deus Que é um Deus justo Seu Deus Perfeito E justo Não existe Injustiça Se não existe Injustiça Que era criança Que aqueles pais Necessitam passar por isso Necessitam passar por isso Para o seu Percebido Então o que o Espírito tem que dizer É primeiro Não concordar Com isso E entender Que para ele Tanto para a família Como para a criança Ter vindo Com uma doença Uma deficiência Ou com uma lesão É importante Para melhorar O seu espírito O seu crescimento Por isso Que nós temos Que combater E isso Está acontecendo Nos outros países Que legalizaram Também Já é o da base De autorizar A violência De violência E aí É a nossa luta Para impedir A legalização Do Brasil Já que tem a pergunta Que Me parece Com a outra Mas com o outro Vemos reportagem Na internet Dizendo que Na Holanda Por ano Mata-se pela Autanásia 4 mil pessoas A maioria Pidosos E a pedido Da família Isso é Homicídio Na Holanda Na língua de 2015 Foram de 6 mil Casos de Autanásia 6 mil Um crescimento exponencial Por isso Que muitos Que defendiam Antes da Autanásia Começaram a combati-la Quando viram Inicialmente A Autanásia Foi autorizada Para pacientes Em estado De doenças Terminais Em estado De sofrimento E empurrado Como passaram Os anos Foi se aguentando E passou a fazer Autanásia Até em Depressão Sisofrenia Demência De Alzheimer A gente pergunta Por que Autanásia Quem está querendo É o paciente É a família É o estado É o estado Que quer Amigas Siga-vidas Então A maioria É idosos A grande maioria Dos casos de Autanásia É idosos Porque são pessoas Que já estão Que desenvolvem Com a limpeza Mais pregnant Do meio Que querem mais A maioria É o período Da família A grande Diminuída É a pessoa Que teve Vou ter contado Existe um Estudo Você que sabe E como nós estamos Eu sei Quando nós estamos Aqui conversando Nós podemos falar Espírito Espírito Deus De declaração Quando nós vamos Estudir isso Fora do que é É idoso Mas não Apenas Nós temos Isso Nós que trabalhamos Com isso Se eu for falar Que eu não quero Isso porque Aquele espírito Isso é Inigualizado Porque Querem dados Então Os dados Mostram Eu fiz uma pesquisa Vem Nos Estados Unidos Que saiu Uma revista Muito importante Uma revista América Perguntaram A mitofacientes Que estão Em doenças Imoráveis E esses Terminais É o que eles Que aprovavam A eucanácia Em torno De 60% Isso que é aprovado Daí Só que desses Só 10% Dotaram nisso Colocaram Fizeram um planejamento Desses 10% Metade E muito poucos Fizeram E quantos foram Derrotados Alguns meses De dois Seram Contador Ou seja Não muda-se A maioria Dos casos De eucanácia Não é O primeiro Do corpo Assim É da família Aí pergunta Se isso é Onde sim Então O médico Que vai lá O que faz É ultramassativa É infelizmente Como oficina Tá A família A família É o que muitas vezes O bem da pessoa Vamos entender isso Geralmente Quando você perde A eucanácia Para não Com lidar Não é O que não é isso É a maioria das vezes A gente acha Que está fazendo o bem Daquilo que Puxa o botou Então Acha que está fazendo o bem E na verdade Não está Vamos ter toda a misericórdia Divina Porque é Deus Jesus Também A gente está pensando o bem Pode estar equivocado Enganado Mas está querendo o bem Mas não deixa de ser Um homicídio Do que está Vamos juntar aqui Duas perguntas Já que Os meninos aqui Têm o poder De sintetizar Se o Brasil Incorpora Incorpora O Pacto São José da Costa Rica Na Constituição O tratado de São José da Costa Rica Direitos Humanos Por que Nossos governantes Tentam por diversos meios Legalizar o aborto No nosso país E Se a documentação Se o documento Pacto São José da Costa Rica É incorporado A legislação brasileira A outra questão é Sabe-se que É Interesse dos países ricos Controlar o crescimento Demográfico Dos países pobres Existe relação Desse interesse Com as tentativas De se legalizar o aborto Na América Latina Especialmente no Brasil Primeiramente A gente tem que ter O lugar que a gente fala O direito Muitos discutem Se é ciência ou não Tem uma discussão acadêmica Porque se ele é ciência O núcleo do Da ciência Seria física Não vai entrar Nesse debate Mas o direito Em ser de ciência É uma ciência Humana Em ser de ciência Humana É uma ciência Baseada em interpretação Não é uma ciência Exata Tributada De prehistória Dois em dois Na Direito Não é necessariamente Quatro Que depende Do teu modo De olhar para a vida E consequentemente Do teu modo De interpretar Um texto normativo Cada ser humano É um histórico De cultura De ciência De valores Obviamente Um técnico Um jurista Ao interpretar Uma legislação Ele joga Naquela interpretação Esse histórico De vida Esse histórico De cultura Então cada qual Ao interpretar Um texto Não necessariamente Interpreta Da mesma forma Daí porque Existem interpretações Debates Litígios judiciais Sobre a mesma norma Eu digo alto O tribunal Pensar outro E o advogado Da parte adversa Pensa exatamente o outro Não necessariamente Quem diz a palavra final Está falando correto Apenas ele tem o direito De errar por último O Supremo Tribunal Federal Por exemplo Com todo o respeito Que nós temos A ordem De culto Dos judiciais Ele não dita a verdade Apenas ele tem o direito De errar por último Basicamente é isso Então Ao interpretar O texto de norma Você joga Essa interpretação E é tudo o que eu disse Esse pacto De São José da Costa Rica Que é a Convenção Americana De Direitos Humanos Tem uma grande discussão Se esse pacto Foi incorporado Ao Brasil Com status De norma Constitucional Ou você tem status De norma Infra Constitucional E isso Tem um reflexo Significativo Impactante No reconhecimento Ou não Dos direitos previstos No pacto Se você interpreta Que o pacto De São José da Costa Rica Tem uma Hierarquia de Constituição Você está dizendo Basicamente Que nenhuma lei Infra-constitucional Pode revogar O que é dito Para o pacto Ou seja Um código civil Um código penal Um código tribunal Nacional Não pode revogar O que é dito Para o pacto Se você interpreta Que o pacto De São José da Costa Rica Tem uma hierarquia De lei Infra-constitucional Você está dizendo Que a Constituição O pacto De subordinação A Constituição E uma lei Infra-constitucional Poderia revogar O que está dito No pacto Então se eu interpretar Que o pacto Tem um caráter Infra-constitucional Eu quero dizer Que o parlamento Onde está Um novo código penal Pode expor Sentir o contrário Do que está dito No pacto De São José da Costa Rica Se eu interpretar Que tem valor Constitucional Há Um legislador Infra-constitucional Ou seja Não pode Fazer um código penal E o contrário Vocês estão me entendendo Mais ou menos É meio técnico Só que Existe um concorrente Que diz que esse pacto Nem tem valor Constitucional Nem tem valor Infra-constitucional Tem caráter Infra-legal Ou seja Está a parte da Constituição Mas está acima Da legislação Infra-constitucional Então o debate É bem intenso E isso vai variar Dependendo da interpretação Independentemente disso De ser constitucional E não ser constitucional Em direito Não há princípios E valores absolutos Não há No sistema De garantias fundamentais Um valor absoluto Nem a vida Para o direito Material É valor absoluto Tanto é assim Que se permite Na legislação brasileira É Instituto da defesa Você matar alguém Por que está se defendendo? Então para o direito material Nem a vida É valor absoluto Porque se todos os valores Que diz na Constituição Foram absolutos Quando eles se confrontarem Entre si Quem vai prevalecer? Você tem claramente isso Em discussão Hoje em dia Direito à intimidade Ou direito à publicidade? Alguns valores Normas Enfim Situações Exemplo clássico Alguém em setor público O seu salário Deve ser divulgado Ou não deve ser divulgado? Porque o salário Tem a ver com intimidade E privacidade Mas ao mesmo tempo Por ser funcionário público As normas Que tratam O revelamento público Tem que ser transparentes Tem que ser claras Então você tem um contexto De direitos fundamentais De mesma hierarquia Direito à privacidade E direito à publicidade Joga isso Para o contexto do aborto Você tem Quem vai interpretar Que o direito à vida Pode sofrer De caramentos Em razão E direito Ao interternação Sobre o seu próprio corpo Das mulheres E isso não viés De quem defende O aborto Para nós Que somos espíritas E que interpretamos Portanto Esse texto incondicional Por outra perspectiva Nós vamos dizer Que o direito à vida Nesse caso específico Vai ter prevalência Sobre o direito à mulher Sobre o seu próprio corpo Então tudo é um contexto De interpretação Não sei se eu fui claro Vou tentar ser rápido A outra pergunta Existe em relação Entre as diversas tentativas De ser legalizados ao buraco Que ela tem razão De controlar O crescimento demográfico Dos países fóruns Olha, eu não sou de grande estudioso Nessa relação O que ela pode ser muito mais do que eu Mas assim Então não influência direta Nesse controle demográfico Para a população Dos países mais pobres Tanto quanto há Intereses econômicos Dos laboratórios Até mesmo De uma De uma De uma grande parte Da indústria da medicina O que eu acho que é Porque o que eu acho que é Se permite o aborto Vai se permitir Abrir clínicas E abortamento Vai permitir venda de medicamentos e tudo isso mexe e move um grande poder econômico. Então, o poder econômico também influencia na construção de políticas públicas. Isso não só é relacionado ao público. O poder econômico influencia o Estado brasileiro nas suas construções de políticas públicas, onde eu, politicamente, sou eleito. E a gente está aí vendo nas grandes investigações da flagravação da Polícia Federal como a relação entre o poder econômico e o poder político é intenso. Obviamente, o abuso à vida, sendo uma pauta de construção de política social, sofre, sim, os volvos de grandes empresas, de grandes investimentos de capital estrangeiro, tanto no aspecto de controle demográfico, quanto no aspecto de, diretamente, os laboratórios e clientes a ser confiadas, já que isso gera, entre aspas, riqueza. O filme Blood Money, que está no YouTube, Blood Money, Aborto Legalizado, que eu diga. Quem não assistiu ainda, busque na internet, no YouTube, e vocês vão ficar sabendo o que é a indústria do aborto no mundo e a sua influência na legalização do aborto aqui no Brasil. Para adotar a voz, como fica o espírito de cor da evanásia ao chegar no mundo espiritual? Ou seja, quais as consequências na vida ao espírito? No caso do espírito que decide, da pessoa que decide, ou que, pelo suicídio assistido, nós sabemos que cada um tem uma quantidade de furos de calma que quando desencarna, até mesmo furos de calma desencarnamos. Se nós abençamos isso, nós vamos com quem o aluno espiritual sofreu as consequências de quem cometeu o suicídio. Mas temos que ter a consciência, o consenso lógico de entender que é muito diferente uma consequência de uma pessoa que, daquem que é a evanásia, e se depois está sofrendo, por exemplo, um grande sofrimento, do que aquele que decidiu conferir a sua própria vida por um outro tipo, qualquer um outro tipo, por um reverso, um seio, ou por uma separação. Então, vamos ter consequências? Sim. Vamos ter que passar por um período de adaptação diferenciado? Sim. Mas, a misericórdia de Deus vai estar ajudando sempre. Então, aquele que, o espírito que só discita, que pratica, vai ter uma consequência de um suicida. Quando é feito sem a sua vontade, ou seja, a evanásia que não foi o próprio paciente que decidiu, que só se foi, sim, foi o familiar, foi o médico, foi a equipe, as consequências são outras. Mas, vai ter que passar por um período de adaptação e de recuperação, claro, mas é de consistência, não foi ele o responsável. A responsabilidade é muito maior ali para quem praticou, quem foi o agente, que ali vai ser uma consequência de um homicídio. Outra pergunta é, Essa é uma questão muito boa, porque nós lemos isso sempre. Entenderam o que é morte, o nome é mais morte cerebral, morte encefálica. O que é morte encefálica e o que é um coma? São coisas diferentes. Morte, coma, a pessoa que está num coma, num estado vegetativo, uma pessoa não está morrendo. O coma é potencialmente reversível. O coma existe em vários graus. Então, as pessoas, às vezes, confundem morte encefálica com coma. São coisas diferentes. A morte encefálica existe com uma comprovação científica, bem rigorosa, em que todo o sistema nervoso da pessoa, o cérebro, a cerebelha, a metrô, não funciona, está morto. Tá? Então, a pessoa bem morte encefálica já desencarnou. O espírito não está mais ali. A legislação da lei da Escocais, mas no Brasil, é uma legislação em uma época rigorosa. Existe toda uma análise, por exemplo, quando se suscita de morte encefálica, tem que ser afastada de todas as causas que podem influenciar na pessoa que está assim, com uma medicação, um sedativo, tudo, exames tendo a mais. Tem que ser avaliado por dois médicos diferentes com uma diferença mínima de seis horas. e tem que ser um neurologista. O neurologista examina, faz o exame neurológico completo, depois de seis horas, outro médico tem que examinar também, e não tem nenhuma relação com a família, nem com o paciente, nem com nada, com organização nenhuma. Esse exame analisa todos os refletos do neurologista e constata que não existe nenhum reflexo cerebral do pessoa. E aí é feito um exame complementar. Um exame que pode geramentar uma lexiva, ou pegar uma matéria de cima, ou passar uma rexiva, ou passar uma rexiva. Aqui analisa e confirma que não existe nenhuma atividade, nenhuma que seja, em nenhuma parte do sistema nervoso. porque se tiver um pouquinho de circunstância, tem caso. Faz a análise clínica, confirma, não faz o exame de um pouquinho. Quem é a dignidade? Cancela. É chamado de protocolo de bordo incertável. Cancela, não está em concentração, não está em concentração também. Nem que o outro dia repita e se confirme. Mas quando se tem a conformação, a comprovação com dois exames e com o exame que o defenso está, aí se encarnou. Nesses casos, não é otanásia. Não é otanásia. É a doação do órgão e aí a nossa posição, que é a posição de estimular a doação de órgão porque você está ajudando a vida da pessoa. Aí se questiona, não, mas está tendo o órgão da pessoa e o pé de espírito. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da Terra não vem sem a autorização da equipe, do mundo espiritual. Todo o desenvolvimento, que é que todos os avanços na terapia que acontecem na Terra, antes acontecem no mundo espiritual. Se existe, se o mundo espiritual, se os nossos espíritos superiores permitiram que existam desenvolvesse o desenvolvimento de órgão, isso é porque é, mas é mesmo. E no Brasil, a legislação é muito segura quanto a isso, por isso que não temos que ter medo. Então, não é otanásia, a pessoa está comprovada e tem órgão de essa equipe. Pode fazer outra. Outra pergunta aqui, qual a diferença entre otanásia, orto-otanásia e até quando o programa é considerado um tipo de eutanásia? Eutanásia seria mais a interrupção ativa da vida. A pessoa está em um processo impurável, não se impurável e decide, ouvi, abreviar. A eutanásia é a abreviação da vida. e não é praticado em uma medicação em que a pessoa desencarna. A orto-otanásia seria uma coisa chamada também de eutanásia passiva. Não é aplicado, não é tomado em nenhuma aptitude para pegar a vida, mas é interrompido no tratamento. e tem casos que interrompem e querem interromper não só o tratamento. Esse é o grande problema. É que querem interromper até a alimentação a hidratação. Então, as utamús plantinhas defendem que, nesse caso, para de dar alimentação, distonta, para de dar soro, hidratação, para tudo, tira do respirador e deixa pessoas desencarna. Esse seria a orto-otanásia. E aí, a grande questão é até quando eu quero dar a vida. E essa, para mim, é a grande questão, o grande ponto mais complexo da relação do fim de vida com a doença, da relação médico-paciente-familiar. Até quando se vai investir num paciente, por exemplo, que está com a doença terminal, que está lutando com a doença ou doença. Não é uma questão de ser isso. Cada caso é um caso. E nós temos que procurar o consenso. Para não partir para o outro lado, que está uma sequida distanásia. Distanásia é outro termo que significa uma morte sem ilimidade. Significa o que é chamado de obstinação, de carnicamento do terapeuta. Em alguns casos, de pessoas, de pacientes que estão muito amassados de hormônio, de hormônio, de hormônio, e que os médicos fazem tudo, querem fazer, fazem, fazem, fazem. E esse tratamento, ao invés de ajudar, aumenta o sofrimento e aumenta a dor daquela pessoa. Então, a partir do momento que o tratamento deixa de ajudar, deixa de melhorar, a dor daquela pessoa, e aumente o procedimento, através de procedimentos, invasivos, tratamentos com máquinas, e tal, o planejamento que começa a ser mais prejudicial do que ajudar aquela pessoa, você está fazendo migração. Você não está aumentando a vida da pessoa, você está prolongando o processo de morrer. Então, chega um ponto, como foi nesse caso que eu mostrei do Papa João Paulo II, que você decide que quer ter uma morte e você já fez tudo. Ele não desistiu. Continuou recebendo alimentação, medicação, os outros. Não quero mais ir para o hospital. Eu quero te ver com minha família. Eu quero morrer em casa. Eu quero morrer em um quarto, pelo menos, para eu perder a setada. Já fez tudo. O que se for fazer esse tratamento não vai me adiantar o quê? Nada. É uma tentativa que chama-se tratamento inútil. Então, até quando eu colocar a vida para ir em casa, caso para caso. Mas, nesses casos, em que se fez tudo, chegou um ponto que o tratamento começa a prejudicar o direito de ajudar, não é autonase. Nem é autoautonase. Tá? Isso os outros países são muito mais desenvolvidos. Aí você vai partir para uma questão que é fundamental. Eu vou chamar de cuidados paliativos. A paliação. Aí as pessoas confundem paliação com deixar de tratar o contato. Paliação não é isso. a paliação é você dar todo o cuidado para aquele paciente, todo o cuidado médico, psicológico, social e espiritual para aquele paciente. Para educação, tratamento, família, para ele que ele dasse esse período de passagem, de fim de vida de uma maneira menos sofrida possível. Você não está deixando o cuidado, você está de todo o cuidado. Tá? Então, acho que deu para responder, não sei, a questão, mas é isso, ter consenso e sempre pensar, sempre meditar em todas essas questões de fim de vida, de início de vida que são muito comprensas. Vamos para a próxima pergunta. O aborto legalizado diminui a população. Então, em passados anos, o país se torna um país de idosos, sem pessoas para fazer a roda da previdência rodada. Dependência social. No Brasil, teremos em 2050 50% da população idosa, os números da previdência não irão bater. A eutanasia está sendo legalizada no Código Penal. Será que é para o que eu estou pensando? O que é que eu estou pensando? Essa era para o Gustavo, mas acho que é para a bota. Para ele também? Os dois respondem. É que eu estou pensando. Os dois respondem. Você está no ouvido. se eu entrar nos aspectos financeiros em causa da previdência, porque existe incritismo dizendo que a UDES não é tão real quanto se imagina, outros dizem que sim. E como eu não sou estudante da temática, eu não vou entrar na questão da previdência. mais sim da providência. A gente está preocupado de forma ansiosa do que vai acontecer em 2050. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Então, essa nossa ansiedade em demasia para o futuro nos gera diversos tipos de transtornos. E aí, por isso que a nossa sociedade está doente. psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, cada vez mais com vários pacientes, bebês e crianças sendo atendidos como terapeutas. E a nossa visão sobre o passado em demasia nos traz sofrimento e angústia. Então, vivemos, vivamos o presente. Não se turpe o vosso coração, já nos disse Jesus. fazendo o que é preciso hoje com responsabilidade, com equilíbrio, para ficar bem. Essa é a receita de um futuro incerto. Porque a gente não tem certeza absoluta de nada a não ser que um dia a gente está morrendo. A pergunta é quando nós vamos morrer? Ao nascer, nós já sabemos que vamos morrer. A gente sabe quando nós sermos. E ainda bem que o nosso e o que temos que a gente não morre. A gente sobrevive. E aí, uma vez me perguntaram em uma cidade, como fazer para morrer bem? Aí, eu não sei, não tem essa receita. Eu respondi o seguinte, viva bem. Se queremos ter uma morte boa, vivamos bem. Basicamente, é isso que eu posso falar. Agora, se a gente pensar o aborto ou a eutanásia como controle populacional, a gente está reconhecendo a nossa falência enquanto ser humano. enquanto sociedade e quanto o governo. Porque a gente está trabalhando a consequência ao invés de trabalharmos a causa. E pior, estamos tratando o idoso como um enfermo. A gente sabe, a medicina avançando, que a gente pode ter qualidade de vida de acordo e proporcionalmente a cada idade. E aí, a gente acaba confiando políticas mais ou menos seletivas. e nesse sentido eu fico até com medo de seguros no futuro. Eu acho que a pergunta foi essa. Como passadas décadas, mais e mais países estão aderindo ao aborto? se esta progressão continuar, como fica todo o empenho dos grupos religiosos, principalmente, e demais pessoas contra o aborto? como fica isso pela visão espírita? Estaríamos todo o empenho que será inútil? Nós ficamos em 2016. Jesus veio há dois mil e poucos anos atrás nos ensinar como subir. Caridade, amor ao próximo. Todo o empenho de Jesus foi inútil, já que passaram mais dois mil anos ainda não conseguimos efetivamente vivenciar o instrumento de Jesus. A doutrina espírita foi quantificada em 1857 com o livro dos espíritos. Já se passou mais de cem anos. Foi inútil por coerência lógica a partir do que eu estou falando. Nada quando feito no campo do bem é inútil. Muitas vezes não sabemos quando irá germinar as sementes que estamos jorrando em dias germinará. Quando e onde não sabemos. Quando teve o julgamento da DPF 54 que foi a DPF a missão de cumprimento de preceito fundamental que o STF que é o Supremo Tribunal Federal autorizou o abortamento de feto amicéfalo naquele momento é óbvio que as pessoas que trabalham temática da vida que são espíritas que compreendem a definição da reencarnação ficou triste. mas o trabalho mudou. O nosso trabalho é um trabalho positivo. O nosso trabalho é um trabalho educativo. Aumenta-se a campanha da educação e nessa perspectiva aumenta-se a campanha na evangelização. Eu como fui fruto da evangelização penso que a evangelização está o nosso corpo principal porque lá se fala da evangelização moral das crianças. Quando se fala da evangelização moral não é moral no sentido que infelizmente esse termo hoje é muito propalado por outras religiões no sentido de moralismo. Não é isso que eu falo. É moral cristã em respeito ao próximo de prática de caridade de benevolência de inteligência de perdão das ofensas de tolerância ensinamentos esses que quando inseridos em um contexto de terra e idade de criança mais facilmente é trabalhado naquele ser que está mais apto para receber essas informações. E ao mesmo tempo outros institutos como o Instituto Espírita fazem esse trabalho de formiguinha que não é de imposição a gente não pode impor as nossas próprias convicções mas em esclarecimento de acolhimento até porque se nossa sociedade ainda é evoluída porque é chamando o mundo de provas e expiações é a partir dos tensionamentos sociais que se criam soluções. Viver na divergência é aprender a ser tolerante logicamente que tiramos os excessos. Se nós fôssemos é evoluídos aí sim estaria tendo uma linha uniforme de fala mais harmônica mas nós não somos evoluídos ainda então eu tenho muito medo de uma sociedade que não é evoluída nunca muito como não é evoluída como o nosso em se levantar a ditadura do pensamento único porque quem vai ditar esse pensamento com que conceito com que critério então já que vivemos em uma sociedade ainda é evoluída e envolvida as tensões são necessárias tirando os excessos logicamente as divergências são existentes e necessárias a partir dessas divergências a partir desses tensionamentos a partir dessas diferenças é que nós crescemos enquanto sociedade é que nós crescemos enquanto população e é que nós crescemos enquanto ser humano individual é a partir da divergência da temática do aborto que surge o Instituto Espírita de vida para trabalhar a questão da vida num conceito maior nos fazendo sair da nossa zona do conforto estudar pesquisar esclarecer ir atrás o que a doutrina espírita pensa como nós podemos levar essa mensagem mais facilmente aquele outro se nós estivéssemos num domingo de praga esperando que só conhece sem divergência já que somos envolvidos por certo nós não criaríamos pensamentos que venham a colher outras pessoas então eu penso que a divergência é necessária logicamente quando tirando os excessos de palavras de idiota as guerras mas a divergência é que se cria soluções então nessa perspectiva nenhum trabalho é inútil a nossa campanha é educativa eu vou aproveitar ainda para permanecer gostado porque Chico disse que se o aborto vier a guerra também virá você acha que corremos o risco do aborto ser legalizado no Brasil? é é uma questão de achismo mesmo porque eu não tenho dado para prever o futuro então eu tenho medo sim da legalização do aborto mas como o colega falou a gente pena porque quem defende o aborto faz muito barulho e sabe por esse barulho muitas vezes a nossa sensação acaba não sendo tão real quanto ela realmente é mas seguindo essa sensação já que o grupo que só favorava o aborto até porque tem uma indústria por forte atrás incentivando mas a minha sensação e é um achismo é que pode ser a ver a aprovação do aborto principalmente se essa aprovação fica a carro apenas no Congresso Nacional porque se fosse feito um plebiscito eu acho que talvez a partir do engajamento de várias entidades distribuídas na defesa da vida mas é um achismo mesmo não tem como precisar eu tenho medo sim de o aborto mas aí eu vou botar na pergunta anterior aí eu gero ansiedade e a gente tem que lidar na província divina e se vier a ser legalizado o que faremos? Continuaremos com certeza de crescimento porque não é que se for legalizado as pessoas vão fazer a gente tem trabalho para as pessoas não fazerem esse é o nosso papel não é uma lei que vai mudar a cultura de um país lei nenhuma muda a cultura de um país se mudasse nos perigos entre a sociedade já que a nossa constituição é 28 e prevê diversos direitos sociais que não são efetivamente implementados então lei nenhuma muda a cultura do país ela obviamente orienta e influencia a mudança na cultura mas ela por si só é um dado frio existe a prata existe o crente racismo racismo mas nem por isso que deixou de existir o racismo existe há vários anos uma constituição que preconiza a igualdade e direito da mulher e do homem e nem por isso existe o machismo que subalterniza a condição da mulher é lógico que a implementa a mudança de cultura mas a lei por si só não muda a cultura então se vem uma lei promovendo a aprovação do aborto o nosso trabalho de esclarecimento continuará e por certo nós vamos nos reinventar nos reinventar nos ressignificar para que possamos levar essa mensagem tão mais claramente para que as pessoas que estejam eventualmente em dúvida esse é o papel da doutora espírita e esse é o papel dos centros espíritas o que a gente vai passar para a Mó é o que é completado Martin Luther King um dos maiores personalidades do século XX promovendo toda uma revolução contra o racismo uma coisa ele disse que o que o incomoda não é o grito mas o silêncio do mundo então a grande questão é que os mal os que defendem a razão se fazem um brito enquanto nós que estamos todo o embasamento do que é o bem nós calados querem um sofá metralizando então é isso que temos que fazer nunca vai ser útil nunca vai ser útil a luta só que nós não podemos ficar calados temos que assumir uma atitude que nós muitas vezes temos medo de assumir porque a maioria acha que ele é contra que é errado que é religiosidade que não é bonito que não é popular você assumir essas posturas muitas vezes no seu meio de trabalho você vê você é o mais tempo que é assumir tá esse é o que é isso ok gente nós agradecemos a participação do Dr. Jorge Guimarães do Dr. Gustavo Machado ficaram três perguntas mas como elas estão respondidas entre as outras a gente não vai refazer até por conta do horário também e dizem o seguinte que a escola espírita Maria Nazaré Instituto Espírita Vida saludo mais uma vez que eles chegaram depois a todos os irmãos presentes no segundo simpósio espírita Viva e Morte em Debate esse evento é o evento de encerramento da primeira semana espírita que é a vida da vida o segundo simpósio Viva e Morte em Debate tem como tema principal desse ano a defesa da vida humana no mundo de transição agradecemos ao Dr. Gustavo Machado e a Vox Guimarães pela disposição em colaborar conosco como debatedores no nosso evento vamos passar a palavra para que eles possam fazer a palavra de encerramento de cada um ok só agradecer mais uma vez a oportunidade entendemos e vamos entender que nesse mundo de transição nós temos que defender a vida a vida que não começa no nascimento nem termina no desencarno e que a nossa luta é sempre em defesa da vida como ela realmente é a nossa vida espiritual e lembrando que a maior maneira de defender é sempre fazendo o bom é como nós não sabemos a a a a é o nosso modelo enviado por Jesus por Deus que é Jesus Cristo Obrigado após Guimarães passar a palavra agora para o Senhor eu agradeço ao Instituto Espírita e à Escola Maria Pazara pela abertura de suas portas físicas e espirituais para a nossa presença contribuindo um pouco com a temática e para finalizar eu gosto muito de uma letra e música do meu irmão que eu não vou cantar porque eu não sei cantar até subiando eu desafio até falando eu desafio então eu vou ler mas o o grande é grande dádiva de conhecer a doutrina espírita dentre vários outros pontos eu acho que não se resolve um ponto só é nos dar capacidade de diferenciar o sentimento de responsabilidade e o sentimento de culpa o escritivo não nos impõe não propara culpa ela nos esclarece para mudar o sentimento de responsabilidade todos nós já que estamos vivendo de próprias desistiações erramos o que fazer com nossos equívocos é que vai nos diferenciar nos dando nesse sentimento de culpa nos aprisionando ou nos dando um sentimento de responsabilidade que é reconhecer eventualmente o equívoco mas nos dando um norte em uma caminhada para frente corrigindo nossas próprias faltas nesse sentido o escritivo nos conclama a sempre recomeçar sempre é uma mesa de nós retomarmos um recomeço e aí eu vou ler essa música rapidinho que eu acho que tem tudo a ver com a temática do aborto eventualmente quando nós nos depararmos com alguém que praticou um aborto ou qualquer outra eventual equívoco nós nos reportemos a ele e a nós os mesmos com o seguinte recomeçar é começar ainda que se volte a chorar se a lagrima vem sempre vem também o sopro do vento que ajuda a secar recomeça mesmo que a dor sempre tem a voltar recomeçar recomeçar ainda que se volte a chorar só quando o cristal é lapidado torna-se uma joia de grande valor e o Beethoven em silêncio ouviu a grande onda pois amanhã sempre o sol beija o doce mar vai pois deixa a música contar no silêncio das tuas lágrimas verá depois como é bom sorrir deixar o brilho dentro do olhar acredita na força do amor recomeçar recomeçar obrigado aplausos Obrigada.